Vamos nessa, dia de bola rolando aqui na Ucrânia, Dombas Arena. Eu, Gustavo Villani, comigo na cabine, Caio Ribeiro para os comentários. Vai ter disputa pela classificação, é jogo de mata-mata. Fica aqui com a gente, que é diversão garantida. Hoje é dia de Copa. A tradicional disputa por três pontos na Liga fica temporariamente de lado para a gente acompanhar a decisão jogo a jogo do mata-mata. Aqui a estrada também é longa, mas o perigo de ficar pelo caminho é sempre real. Cada jogo tem que ser tratado como uma decisão. É assim que a rapaziada joga em casa hoje. O esquema é o 4-3-3. Só três jogadores no meio-campo, dois pontos abertos, a opinião é do Caio. Vão para cima, Villani, vão para ganhar. Vida dura para a marcação do adversário, hein? Esses pontos podem tanto partir para o fundo, como cortar para o meio e bater no gol. Por outro lado, olha só, quem é que começa o jogo? Fora de casa. E esse é um time que gosta de aproveitar a chance no contra-ataque, Caio. Eles costumam convidar os adversários para o ataque, Villani. E aí fazem uma transição muito rápida, aproveitando os espaços na zaga adversária. E a bola rola, começa o jogo pra você ligado com a gente. Quero ver quem vai tomar a iniciativa primeiro. Nanarina não, de graça, meu filho. Eles vão ganhando o campo no ataque. Chega bem, desarme limpo na área. A marcação da Albot toca pela linha lateral e arremesso. Vieira. Vão trocando passes, o entrosamento tá bom. Mas faltou sequência. E a defesa leva a melhor. Pressão na saída de bola. Leu bem na jogada, intercepta a bola. Desce pro ataque, ganha campo. Que chance pra fazer. Preciso pra cortar o passe. Boa presença no campo de defesa. Liso passar um sabonete no menino. Falhou a marcação. Bateu pro gol. Pega o goleiro. Tá viva. E a bola sai pela linha de fundo. Escanteio. Chance pra desempatar o jogo. A arbitragem foi firme não marcar o pênalti. E a torcida não gostou dessa decisão. Bateu por cima na área. Atento. Arrepia a batida do pescanteio. Pressão. Recupera a bola no ataque. Leu bem a jogada. Antecipou o passe. Atenção. O ataque pode ser bom. Vai daí. A galera quer o chute. Dividiu. Caiu e ficou. Dá uma olhada nos números da posse de bola, Vilani. Muito pouca diferença entre os times. Os dois estão muito fechados. E o foco está sendo a marcação. Se continuar assim, deve terminar 0x0 mesmo. Boa bola, 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 bola pelo alto. Tava de olho. Deu o bote. Senta esse picorta. Que chance pra desempatar. Desarme limpo. Tá aí. O apito final do primeiro tempo. Intervalo de jogo. Daqui a pouco tem mais bola rolando. O apito ao árbitro começa o segundo tempo. Já tem bola rolando. E eu quero ficar de olho pra ver se vem alguma surpresa por aí. Boa sequência de passes. Eles vão trabalhando bem na bola com paciência. Pode fazer pra desempatar. Sai pela linha de fundo. É escanteio. Lá vem o escanteio na área. Joga limpo. Joga sério. Afasta dali. E aí. Fica fácil. O Viedo. O Viedo. Vieira. E ele bateu. Gol. 1 a 0 no placar. Ele teve muita visão de jogo pra marcar esse gol. Percebeu o espaço que tinha na marcação. E chegou na cara do gol pra marcar. Aí o goleiro ficou sozinho, batido. Eu confirmo. Placar 1 a 0. O relógio marca. São 15 minutos já passados da segunda etapa. Sobe a placa. Tem substituição. E o time vem descendo para o ataque. E o time vem descendo para o ataque. Perde a posse. O Viedo. O time toca. Quem tem a bola. Duas, três opções para a passe. Eles vão de pé em pé. É falta. Vem perigo. Dá pra mandar pro gol. Os treinadores resolvem fazer substituições ao mesmo tempo. Defendeu o goleiro. A falta tinha direção. Escanteio curto. A bola fica por ali. Intercepta na área o passe. A torcida quer o empate depois dessa boa recuperação de bola. Ainda tem jogo. Foi na bola. Limpo. É só arremesso. 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 O árbitro viu a falta. Mas preferiu a vantagem. Vamos para o jogo. A bola troca de lado. Aquino. Intercepta e mata o ataque. Produz a bola. Tá pegando. Tá sentindo ainda. Não tá fácil. Na existência. A última bola do jogo. Segura. Procura a jogada. Antecipe. Quarta na área. Para mandar para o gol. Tem goleiro. Aqui não. É escanteio. Pode ser a última chance para empatar o jogo. Escanteio cobrado. Atenção. Bola cruzada. Mal cortada. Segue o ataque. Ele corta o passe na área. Recupera a posse da bola. Sobe a placa do macréscimo. Mais três minutos. Duarte. Tem espaço. Pode vir o contra-ataque. E olha o contra-ataque. Tem espaço para jogar. Defesa bagunçada. Olha só. Falta pesada. O árbitro está de olho. Olha só. A perna pesada já não obedece. Está aí. O apito final. Acabou o jogo. E o time veio buscar a classificação fora de casa. Placar apertado. Mas o importante é que eles souberam achar os espaços e avançar no mata-mata. Agora é recuperar o grupo e já se preparar para o próximo confronto. Achei que ele fez um bom jogo, Caio. Cumpriu o que se espera dele. E você? Ele foi feliz demais na partida, Vilani. Apareceu bem e aproveitou a chance para colocar o time na frente. Foi o grande nome da vitória de hoje.